Olá povo de Deus, eu quero aclamar agora a todos os cristãos do Brasil inteiro que orem pela minha vida, façam uma corrente de oração. Eu estou indo presa, mas eu estou indo de cabeça erguida porque eu não fiz nada, não cometi nenhum crime, não mandei matar o pastor Anderson do Carmo, eu não fiz isso. Eu não sou nenhuma assassina, eu não sou mandante de nenhum crime. Eu não sei para que Deus está permitindo eu passar tudo isso, mas sei que para tudo Deus tem um propósito. Então eu venho aqui pedir ao povo de Deus, àqueles que me acompanham, que estão me apoiando esse tempo todo, nesses dois anos, que continuem me apoiando, façam uma corrente de oração, porque eu creio no poder da oração, mesmo o Deus de José, que permitiu José ir para dentro da cadeia, é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que eu creio. Então eu vou para a cadeia agora pedindo a todo o povo brasileiro, a todo o povo cristão, que clame ao Altíssimo pela minha vida.